Muito boa tarde, este encontro aqui no Auditório da Renascença em Lisboa é motivado então por este novo livro da coleção Retratos da Fundação Francisco Manoel dos Santos, chama-se Peregrinos, é um livro que reúne três histórias, três pessoas que vão em peregrinação a Fátima a partir de diversos pontos do país. Ora, o que as motiva a partir, o que é que encontram no caminho, o que é para elas esta experiência, este caminho até Fátima, o que é Fátima como destino deste caminho, se é também uma descoberta individual, uma peregrinação interior, para buscar a expressão de Alçada Batista, vamos tentar explorar alguns destes motos nesta conversa em dois auditórios, como já perceberam, para esta plateia que está aqui na Quinta do Bom Pastor em Lisboa e para o auditório dos milhares de ouvintes da Renascença que nos estão a escutar nos mais variados locais, no carro, em casa, num computador, num telemóvel, estamos também a transmitir esta sessão de lançamento deste livro em transmissão vídeo através de rr.sapo.pt. Vamos então às nossas convidadas, às autoras do livro, já aqui estão, Ana Catarina André e Sara Capello, muito boa tarde, bem-vindas. São ambas jornalistas, uma é católica e outra é agnóstica, este pormenor vai ser interessante levantar mais à frente. Outro dos nossos convidados, à minha direita, um dos peregrinos retratados neste livro é o Pedro Diogo, ele é guia do Movimento da Mensagem de Fátima, bem-vindo Pedro, obrigado pela presença. E o nosso convidado também é o Padre José Tolentino Mendoza, vice-reitor da Universidade Católica, que muito nos tem escrito sobre a condição de peregrino e o que é isso de peregrinar, um bom verbo para explorarmos mais daqui a pouco na nossa conversa. Na plateia, a assistir a este lançamento, estão pessoas que se inscreveram para estar aqui presentes e também outros peregrinos. Vejo por aí também que há peregrinos que fazem parte deste livro, que também vieram para assistir ao lançamento da obra da Sara e da Ana Catarina, que começa exatamente por elas. Ana Catarina, o facto de ter feito várias peregrinações anteriores, deu mais sentido, não só à forma como foi feito este livro, mas também ao significado da peregrinação, a que chega depois deste livro estar concluído? Eu identifico-me sobretudo na parte em que as pessoas falam da busca do sentido e da identidade, nesta procura que há quando se caminha daquilo que é a nossa vida e daquilo que é o cotidiano, com perguntas muito diferentes. Às vezes são questões muito particulares da vida, um emprego, por exemplo, outras vezes são questões de mais fundo, divorciou-me ou não. E nesta procura de sentido, aí sim, aí houve uma identificação. Em outras questões, não tanto, diria eu, por exemplo, a questão do sofrimento. Nós vimos as duas pessoas que fizeram o caminho em dor. E essa não era a imagem que eu tinha de Fátima. Agora respeito-a muito mais e vejo nela uma outra dimensão e outra profundidade e outro sentido que não lhe daria antes. E a Sara, sem este background, como é que vê hoje a questão da peregrinação? Eu acho que esta perspectiva que a Ana Catarina estava a dar da saída do nosso mundo, do dia-a-dia, que estes dias, estes 5, 6, 7 dias de peregrinação permitem. Eu confesso que não tinha esta perspectiva, que estas pessoas, quando se fazem à estrada, com a sua mochila, com os sapatos, já muitas vezes gastos, porque só esses sapatos gastos é que lhes permitem caminhar sem ter tantas bolhas do que permitiriam os sapatos novos. elas vão para refletir sobre o que é a sua vida, para fugir destes dia-a-dias complicados, mais do que fugir, para tentar entender estas dificuldades, tentar responder a estas dúvidas que têm, como esta que a Ana Catarina falava, do se me divorciou ou não, que é uma das histórias relatadas no livro, para tentar compreender o sofrimento dos dias que têm passado, para perceber as doenças, problemas no trabalho, problemas na escola. E eu confesso que não tinha esta perspectiva de que peregrinar era isto, era sair do mundo, do dia-a-dia, para refletir sobre nós. Uma experiência sempre muito intensa, seja qual for o ponto de partida, mas quando lemos os relatos é tudo muito intenso. Sim. Há uma expressão que eu já citei antes do Padre Jorge Anselmo, que é um dos protagonistas deste livro. E que está hoje aqui. em que ele diz que há coisas na nossa vida que precisam de muitos quilómetros para ficarem resolvidas. E eu acho que é isso mesmo. Há dimensão de cada pessoa, claro, e há dimensão de cada história, e de cada situação mais ou menos dramática que leva as pessoas a sair de casa, a sair do sofá, a sair do quentinho, a usar uma roupa, que não é de todo bonito, em muitos dos casos, a ter bolhos nos pés, a ter dores, e a ir a Fátima. Nem sempre as pessoas gostam de expor alguns dos motivos que os levam a Fátima. Foi difícil recolher estes testemunhos e ter estas partilhas? As pessoas que nós contactámos, nenhuma nos disse que não, que não estava disponível. Mas houve uma história que foi surpreendente, porque nós quando a contactámos sabíamos, estou a falar da história da Marlene, que é uma holandesa que vive em Portugal há cerca de ano e meio, nós sabíamos que era uma estrangeira que tinha feito o percurso desde o Porto até a Fátima, mas não sabíamos o que é que a tinha motivado. E ela sentou-se comigo num café, na Baixa de Lisboa, e disse-me, para contar a minha história, preciso-lhe contar uma coisa, mas não sei se quero que escreva sobre isto. E lá me contou que tinha feito esta peregrinação para tentar encontrar perdão por ter feito um aborto, sendo ela uma católica, ainda não estava bem resolvida esta questão do aborto que tinha feito. Mas ela não tinha a certeza se queria que eu contasse isto. Mas depois da conversa e de algum choro, eu tive que lhe dizer que a história dela só faria sentido se falássemos sobre o que é que a tinha motivado a ir a Fátima. E, portanto, para responder à pergunta, ninguém disse nunca que não, mas houve alguma resistência, porque, de facto, contar as nossas histórias nunca é fácil, para nenhum de nós, creio eu. Nós trouxemos aqui para o palco um peregrino desta história, melhor do que eu, talvez, vou pedir à Ana Catarina, para me contar a história do Pedro Diogo e qual é a grande história que está neste livro. Então, eu cheguei, por acaso, ao Pedro Diogo, por acaso não, eu cheguei ao Pedro Diogo através da Associação de Amigos do Caminho de Fátima, que me falou numa história de generosidade imensa. E a história era o Jaime, que está aqui também sentado na plateia, que é praticamente cego, e o Jaime queria ir a pé, queria ir a pé do Porto a Fátima. E não tinha ninguém que o levasse. Contactou inúmeros grupos e todos lhe pediam valores exorbitantes. 300, 400 euros, 800 euros para o guiar. E às tantas o Jaime já estava perdido e encontrou o Pedro, ligou ao Pedro, porque o Pedro é guia, então, do movimento da mensagem de Fátima, e disse-lhe eu queria muito ir a Fátima e o Pedro, que não o conhecia de lado nenhum, disse-lhe, então, vamos os dois. E foram os dois, numa viagem muito de descoberta um do outro e de descoberta do caminho. Pedro, como é que foi a viagem com o Jaime, que quase, que não vê, que viu, mas agora já não vê, porque ele não é cego na ciência. Foi extraordinário. O Jaime é extraordinário. Ele vê alguma coisa, não vê muito, mas o grau de deficiência dele de visual é tubular, ele tem cerca de um porcento de visão. Foi extraordinário conhecer o Jaime, perceber as dificuldades dele e as minhas dificuldades em o acompanhar. Na verdade, fui eu que o acompanhei, não foi ele que me acompanhou a mim. Eu é que me adaptei a ele e ele foi capaz de perceber, desde o primeiro momento que eu disse-lhe, para irmos os dois tens de confiar em mim. Aquilo que eu te vou dizer, o que vamos fazer, se confiares, vamos chegar lá. Ele confiou a 100% nas orientações que fui sempre dando e eu adaptei-me a toda a necessidade dele. À forma de caminhar, aos momentos de descanso, às necessidades em termos de alimentação, o que é que tínhamos de fazer, como fazer, às preparações, porque efetivamente torna-se mais complicado para ser ele próprio a tratar as suas coisas. Mas foi sempre uma experiência, foi algo muito gratificante. Embora diferente de todas as outras que te tenha feito. Sim, todos os caminhos são diferentes, todas as pessoas são diferentes. Esta foi espetacular, porque ele, como não vê, ainda agora estava a dizer à Rosa, que também está arrebatada no livro, que, como ele não vê, ocupou-se muito tempo a falar comigo e muitas vezes, nas altas conversas que tínhamos, perdíamos-nos pelo caminho porque deixávamos de ver o caminho. Simplesmente porque estávamos tão entretidos um com o outro, viemos muitas vezes para trás, pedia-lhe imensas desculpas, porque achava que estava a tratá-lo mal, estava a enganá-lo, porque não era para ali, era mais ao lado. Mas foi interessante por isso. Não tínhamos horas para chegar, não tínhamos horas para comer, não tínhamos horas para parar. E foi assim que o caminho foi-se fazendo dia após dia, até chegarmos lá. O caminho faz-se muito também de partilha, vimos aqui, a confiança, mas também a partilha, algo que se dá, mas também que se recebe ao longo desse caminho e depois a importância também de para onde peregrinamos o nosso destino. Eu gostava de o interpelar em relação à própria ideia de peregrinar, o que é peregrinar, no fundo. Eu queria começar por dar os parabéns às autoras, a Ana Catarina André e a Sara Capello por este livro que agora apresentam e que penso que é um contributo importante no contexto do centenário de Fátima. Porque se alguma coisa Fátima tem produzido no tempo, tem sido o reavivar da experiência de peregrinação como experiência antropológica e religiosa fundamental. A palavra peregrino tem possivelmente duas raízes, ou quer dizer peregrino através das fronteiras ou pereager através dos campos. Uma e outra dizem que a peregrinação é a escolha de uma extraterritorialidade em relação à nossa vida. É sair do habitual, sair do seu mundo, daquilo que nos é mais próximo e realizar um itinerário de exposição de si que passa muito pelo desconhecido, pelas relações de confiança, pelos encontros, pelas horas de solidão e de silêncio, mas também pelo imprevisto, pela surpresa, pela alegria da comunhão que vamos encontrando no caminho. e essa experiência da peregrinação que é uma experiência muito antiga que em outras épocas da história era uma experiência referencial. É muito curioso que na nossa contemporaneidade que nós pensamos muito dominada por uma secularização a toda a linha, a verdade é, e os caminhos de Fátima são disso um exemplo, é que a peregrinação volta a ser sedutora, volta a tocar o coração de tantas mulheres e homens que perguntam a si mesmos por que não e colocam-se a caminho e alguma coisa acontece, porque o que é certo quando se faz uma peregrinação é que há ali uma experiência de encontro, de transformação, de auscultação interior muito mais profunda do que aquela de que somos habitualmente capazes, e que de facto é uma experiência transformadora. E que se reforça porque depois repete-se, não é? Quem faz uma faz duas, dez, às vezes cinquenta. Pode-se fazer uma e pode-se fazer cinquenta, mas a experiência de peregrinação é uma experiência inapagável. E é muito curioso Fátima ser hoje o grande lugar de peregrinação em Portugal, porque mostra como Fátima é um grande laboratório da experiência religiosa. Hoje o que é Fátima para os peregrinos? É um hospital de campanha, é uma associação de socorro a náufragos, a pessoas feridas, que andam à procura, a inquietos, é uma fonte de caminho onde as pessoas vão beber. Não é tão importante a mensagem que Fátima foi construindo no tempo, mas é aquela mensagem que está consolidada em Fátima e que tantas pessoas confiam que caminhando para lá vão ser capazes de fazer um itinerário de reconstrução, de reencontro, de restauração, de recuperação da sua própria história. Pedro Diogo, essa construção, quem faz várias peregrinações, no fundo as vai repetindo e vai acompanhando também diversos tipos de peregrinos, esse caminhar a cada momento em que se torna cada vez mais difícil, porque em todos os relatos há os momentos mais difíceis e onde também surge a solidariedade de outros peregrinos que estão a partilhar essa dificuldade, em que momento é decisivo nesse caminho esta importância do sentido da própria peregrinação em que a pessoa se lembra o que está ali a fazer exatamente? O que eu acho é que efetivamente a partilha em si e do grupo das pessoas que nos acompanham são o que mais vão permitir a pessoa continuar a caminhar. Muitas vezes o esforço físico, todas as dificuldades que trazemos connosco, que acartamos connosco, nos impedem de caminhar. E muitas vezes é o alento de quem vai connosco, que nos dá a mão e que nos empurra para a frente, que nos vai ajudar a ultrapassar a dificuldade. Eu penso que sozinhos, sem o apoio do outro, seja um ou dois ou um grupo inteiro, sem o apoio de outras pessoas, as pessoas não chegam lá. Porque efetivamente a carga emocional é muito grande, o cansaço é muito grande, as dificuldades são muitas e se não for no esforço mútuo, dificilmente as pessoas chegam. Mas há aqui alguns relatos interessantes neste livro. Por um lado, há quem peregrino queira peregrinar sozinho, e por outro lado gostava que falassem também sobre a própria violência do caminho muito talvez mais profundo do peregrino que vem de São João da Pesqueira, são 300 km até Fátima. Ana Catarina. Sim, o João António há mais de 10 anos que faz 300 km descalço, porque um dia estava no IPO, no Porto, o filho estava doente, gravemente doente, e ele que era um homem que nem à praia, ele disse-me eu nem à praia vou descalço, eu vou para a praia de meias, as pessoas riem-se de mim porque eu não consigo ter os pés na areia, e ele nesse contexto pede, promete à Nossa Senhora que vai a Fátima e sofre todos os anos, chega à Fátima sempre com os pés em ferida, sempre com muitas dores, depois disso anda duas semanas mais ou menos com os pés ligados e continua a fazer e o que ele, portanto, ele diz que não é uma espécie de negócio, não é uma espécie de negócio com o divino que é pede e recebe, mas diz que em Fátima encontra algum consolo para a dor que ele e a mulher passam por terem um filho doente há muito, muito tempo e é um relato que impressiona ao mesmo tempo porque é visível a dor daquele homem a caminhar mas ao mesmo tempo a tranquilidade com que ele fala disso e com que ele aceita isso. A questão do sofrimento é de facto muito tocante e às vezes é também a única que nós vemos em Fátima e é claramente um aspecto redutor mas que no caso dele é muito notório. Sara, a maioria vai em grupo, aliás vai descobrindo outros caminhos para além da estrada nacional e o livro relata também alguns desses desafios dos caminhos mas há que também quem tenha necessidade de peregrinar sozinho. Sim, a Marlene por exemplo de quem eu falava há pouco ela não conseguia imaginar nem imaginar se fazer o caminho de outra forma que não fosse sozinha. Ela foi a Santiago Compostela antes de ir a Fátima e para Santiago de Compostela ela fez algumas amizades breves no caminho mas a chegada a Santiago foi muito difícil para ela porque ela queria chegar a horas de assistir à celebração do meio-dia creio eu e portanto deixou para trás uma das amigas que tinha feito e à medida que se aproximando da chegada ia percebendo que não tinha percebido nada do que era o caminho que o caminho devia ser a partilha a tal solidariedade e tinha abandonado alguém portanto só porque queria chegar mais cedo para a celebração e a chegada a Santiago foi por isso para ela muito difícil de degerir chorou muito e portanto ela decidiu que na ida para a Fátima teria que ir sozinha para pensar sobre si sobre tudo e para conseguir chegar a Fátima sem esta dificuldade de 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 não ter partilhado com alguém de 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 não ter sido a pessoa que quer ser e portanto decidiu e portanto decidiu fazer este caminho sozinha Fátima 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 fala-se muito também de um sofrimento em excesso às vezes sobretudo na chegada no recinto do santuário inclusive há relatos até depois o padre Jorge Anselmo poderá talvez explicar um testemunho que recolhemos aqui no livro até alguns padres que chegam junto a pessoas e dizem não é preciso fazer esse tipo de sacrifício qual é o sentido que encontra nesse sofrimento e dessa decisão que os peregrinos tomam? Eu sinto uma mistura de sentimentos por um lado nós vivemos numa sociedade onde se cultiva o indolor aparentemente nada nos dói evidentemente muita coisa nos dói e todos transportamos imensas dores todos somos andamos amolgados de tantas batidas e lembro-me de uma vez numa peregrinação ter encontrado no meu primeiro dia que já não era de outro peregrino ele sentado no chão com os pés cheios de bolhas e eu olhei um bocado assustado a pensar no que me iria acontecer ele olhou para mim e disse sorrindo é bom ter tempo para cuidar das próprias feridas e no fundo a experiência da dor que é no fundo uma pessoa que se expõe que não está habituada a andar expor-se a caminhar 20-30 km por dia durante dias seguidos evidentemente há de ter muitas dores musculares e outras mas essa essa experiência ao mesmo tempo também contribui para uma relativização no fundo do bem-estar daquilo que são todos os estereótipos da nossa sociedade de um conforto que nos banaliza muito e ao mesmo tempo é expor-se ao caminho à verdade da vida e muitas vezes as dores musculares tornam-se as dores menos importantes para quem para quem caminha e depois claro tem de haver uma razoabilidade e quando visitamos Fátima mesmo a arquitetura da própria esplanada nós percebemos que dos responsáveis de Fátima tem havido um cuidado muito grande por exemplo para colocar uma passadeira de mármore muito fluida por onde as pessoas podem fazer o caminho de joelhos e que certamente é mais facilitadora do que se fosse caminhar sobre o botão ou caminhar sobre a calçada e ao mesmo tempo há uma catequese em Fátima de mostrar digamos que o verdadeiro sacrifício é o sacrifício existencial espiritual a conversão a transformação de coração a mudança de olhar e não concentrar tudo digamos numa espécie de desporto radical do sofrimento que de facto pode ser ainda remotamente um apelo a formas arcaicas de religiosidade pela violência mas que tem pouco a ver com o cristianismo este livro faz parte da coleção retratos da fundação francisco manuel dos santos são reportagens são trabalhos que são publicados pela fundação francisco manuel dos santos esta coleção é dirigida pelo diretor de publicações da fundação antónio que está que está connosco também aqui esta tarde obrigado pela presença antónio tem também um ensaio publicado não há muito tempo penso que no jornal público sobre as várias leituras ou com várias leituras sugestões de várias leituras que há sobre tanta coisa que já se escreveu e sobretudo recentemente sobre fátima antónio o meu desafio para si era recomendar-nos três ou quatro dessas leituras que lhe parecem essenciais sobre fátima Obrigado agradecer a todos os que tiveram a Sara e a Ana e também agradecer ao Pat Lentino e ao Pat Diogo é um bocadinho ingrato uma vez que estamos a lançar um livro eu acho que era importante desde já ter presente o que foi declarado pelo Bispo de Leiria em que declarou que depois de um inquérito de um 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 são dignas de crédito essa é a posição da igreja portanto não é uma matéria de fé isso é importante ter-nos isso presente mas do ponto de vista de leituras do ponto de vista intra eclesial ou eclesial eu recomendaria o comentário teológico feito pelo então cardeal Ratzinger na qualidade de perfeito para a congregação da doutrina da fé quando da revelação do terceiro segredo da época um pouco antes ou um pouco depois melhor dizendo religião e sociedade José Barreto e o livro de Luís Filipe Turgal sobre as aparições de Fátima recentemente para além do Peregrines da Ana Catarina André e da Sara Capello naturalmente eu penso eu não conheço tem sido uma torrente muito grande mas talvez recomendasse o livro da Patrícia Carvalho Fátima Milagro Construção é um livro equilibrado e o livro de António Marujo que recolhe um conjunto de testemunhos do ponto de vista do que é peregrinação e do que é se quisermos a presença no santuário as imagens de Alfredo Cunha que agora foram recolhidas em livro e que estão presentes para quem as quer ver na corduaria de Lisboa são bastante eloquentes e impressivas em relação a estes retratos em relação àquilo que a Ana Catarina e a Sara trouxeram quais são as suas impressões que queria deixar em relação ao livro essa pergunta ainda é mais difícil que a primeira essa é a minha função como compreendo eu acho que o livro cumpre exemplarmente e supera tudo aquilo que são os objetivos da nossa coleção que é dar a conhecer Portugal vivido neste caso é um Portugal sofrido e sentido na fé para crentes e não crentes muito obrigado António Araújo antes de nós fazermos aqui uma pequena separação porque entretanto a nossa conversa vai continuar aqui no auditório Pedro Diogo se tivesse que deixar um conselho a quem se prepara para fazer essa peregrinação para Fátima agora em maio conselho de quem já fez muitas peregrinações provavelmente para quem nunca fez talvez seja importante aproveitar este momento para o fazer eu na verdade ainda não fiz muitas peregrino desde 2011 a primeira vez com Joaquim Soares também está aqui presente e também é um dos retratados no livro foi com ele que fiz a primeira peregrinação foi com ele que aprendi a ser guia da forma como sou e que lhe agradeço aquilo que eu digo para as pessoas que se propõem fazer o caminho primeiro que tudo que se preparem e que tenham em atenção realmente as etapas que vão fazer e como fazê-las e com quem vão porque efetivamente há quem esteja no caminho por gostar de estar no caminho e por querer acompanhar as pessoas e há quem esteja no caminho com outras intenções e já que as pessoas vão e muitas delas vão com alguma promessa algum sofrimento como temos falado aqui embora não seja só essa a intenção é importante que se sintam bem e que se sintam acompanhadas por isso quem for que se prepara que treina o Jaime foi um exemplo crasso disso que eu disse a sua mochila não pode ter mais de 10% do seu peso e ele assumiu aquilo como um dado adquirido e caminhava de Valadás para o Porto com 8 kg na mochila diariamente para se preparar como eu disse desde o início é que eu acompanhei ele porque eu não faço nenhum tipo de preparação ao contrário daquilo que digo normalmente não o faço e sabia que muitas vezes e sei que muitas vezes tenho algumas dificuldades pronto mas estou preparado para as sentir e para as aguentar mas essa é aquela indicação que digo sempre ainda ontem estive com mais um jovem o Filipe que irá fazer deve ter começado hoje ou começará para a semana eu disse atenção às etapas que vais fazer não avances muito em termos de quilómetros diários prepara-te e ele disse-me que tinha deficiências a nível do pé porque tem uma deslocação em termos de coluna e tem os pés virados para dentro eu disse opa tens de preparar tens de caminhar encorta as etapas para poder chegar bem o importante é que tu cheges bem se não puderes se não tiveres os dias todos para chegares a Fátima do Porto da Fátima não faças do Porto da Fátima vê os dias que tens disponíveis para fazeres 20, 30 quilómetros no máximo por dia e prepara os dias a partir da etapa onde tu possas fazer conselhos que foram escutados em todo o país na Renascença na emissão que estamos a transmitir a partir aqui da Quinta do Bom Pastor em Lisboa e que vai continuar aqui no auditório e também na transmissão vídeo em rr.sapo.pt continuando aqui na nossa na nossa sessão Sara fiquei surpreendido afinal os pagadores de promessas existem então há uma história sobre isso há há uma história mas há mais do que um pagador de promessas basta uma simples pesquisa no Google e encontramos mais do que um pagador de promessas este senhor que mora aqui na zona de Lisboa ele diz que esta não é uma profissão recente ele vai buscar a origem à Idade Média portanto ele diz que desde a Idade Média que havia pagadores de promessas e aquilo que ele faz é tentar é tentar reatar essa essa tradição mas mais do que eu Ana Catarina que foi quem falou com ele eu creio que poderá relatar melhor quem é este e que perspetiva é que ele tem sobre o Carlos diz que portanto identifica-se como pagador de promessas e diz que é um serviço que ele presta portanto apesar disso e apesar de cobrar 2.500 euros para para grinar por outros e de ter usar a expressão um catálogo de subprodutos em que ele diz que se rezar o terço cobra mais 250 euros enfim há assim um leque grande ao mesmo tempo ele diz que e eu acho que isso é que é a parte interessante da história dele é que ele diz que a peregrinação ainda feita desta forma que aos olhos de muitas pessoas é inusitada o ajudou também na vida dele ele às tantas contas que estava a passar por um momento mais depressivo quando decidiu arrancar com este serviço e quando criou o tal site onde ele disponibiliza o trabalho dele e que depois disso começou a ficar melhor ou seja ele também reconhece naquele lugar sagrado algum bálsamo portanto apesar de ter esta perspectiva Sara e há diferenças entre peregrinar de norte para Fátima ou de sul para Fátima? eu diria que a primeira diferença é que há muitos mais caminhos disponíveis de norte para Fátima do que de sul para Fátima em termos da forma como a peregrinação é vivida e em termos de espiritualidade porque isso nota-se um pouco no livro percebe-se isso em relação ao grupo de reguengos e de Portela em relação às restantes por acaso eu acho que neste grupo de reguengos a forma como eles encaram o caminho ou a forma como eles encaram o trajeto até Fátima não é assim tão diferente de outras histórias que temos do norte do norte do país o que nós temos em quantidade percebemos isto na pesquisa que fizemos que há muito mais pessoas que vêm do norte do que pessoas que vêm do sul tivemos mais dificuldade em encontrar um grupo organizado do Alentejo que partisse para Fátima mas eu percebo onde é que quero chegar com essa pergunta porque por exemplo o grupo da Tia Gena que é um grupo do Estoril uma das coisas que me disseram logo portanto eles vão há mais de 20 anos para Fátima e uma das coisas que me contavam é que logo no primeiro ano a Tia Gena que é a mentora do grupo quis transformar a peregrinação no retiro e esse relato é muito semelhante também nos relatos por exemplo do Padre Jorge e das peregrinações que acompanha que é transformar aquele período num tempo de meditação e de reflexão mais do que a dor pela dor se é que isto se pode dizer não quer ser injusta esta questão leva-me a interpelar alguém que está na plateia e que eu não consigo determinar completamente onde está devido a esta luz que tenho aqui em cima de mim mas que é o realizador João Canijo autor do filme Fátima e que representa exatamente alguém que vem de muito longe mesmo para Fátima vem de Vinhais não é? É sim senhor E estas mulheres que vêm de Vinhais o que é que levam na sua mochila de peregrino dentro e fora? Eu estive 13 anos a investigar para o filme e as atrizes fizeram a verdadeira peregrinação de Bragança para Fátima aliás eu desconfio que esse grupo de reguengos é o grupo em que a Rita Blanco fez a peregrinação dela Desconfio E esqueci-me da pergunta Eu gostava de perceber esse sentimento que vem de Vinhais até Fátima o que é que encontrou nessa realidade que depois transporta para o trabalho que tem a Rita Blanco depois a Anabella Moreira entre outros atores e atrizes O que é que eu encontrei? O que me interessou desde o princípio foi perceber o porquê da necessidade da fé fazer com que as pessoas façam um esforço tão grande até aos limites do sofrimento até aos limites possíveis do sofrimento e repeti-lo todos os dias porque o que acontece é que as pessoas não fazem normalmente 20 ou 30 km por dia os grupos que vêm entre as desmontes e da guarda fazem 40 e 50 e é muito muito difícil e eu não me interessa dar explicações não me interessa passar nenhuma mensagem muito menos me interessa a crítica o que me interessa era expor o porquê desta necessidade levar a este esforço e ao mesmo tempo evidentemente também é um filme sobre relação de grupo em situação extrema é também muito isso e agora tudo o que eu fiz no filme não foi o que inventei existe lá não existe nas experiências que elas viveram nas peregrinações reais que fizeram e aquilo que eu pude perceber e que eu acho que é o motivo fundamental é um motivo parecido com as primeiras palavras do padre Tolentino que é é uma maneira de se exteriorizar da rotina do cotidiano e de sair do seu mundo próprio talvez para se encontrar consigo próprio e talvez não isso depende de cada um mas acho que tem muito a ver com isso agora que é uma experiência única e apaixonante tão apaixonante que foi muito difícil fazer um filme pequeno e não consegui o filme é enorme também porque são nove dias de peregrinação que é o quanto levam de de Bragança a Fátima é a mais longa do país também foi por isso que foi escolhida mas também foi por isso que foi feita verdadeiramente por parte das atrizes muito bem obrigado João Canis pelo seu testemunho gostava de agora ouvir o padre Jorge Anselmo que é um reencontro para mim em termos pessoais o padre Jorge Anselmo é descrito aqui como o padre andarilho talvez haja alguma explicação evidente para que seja andarilho acho que até sem enfim sem revelar pormenores que até chega ao seu endereço de correio eletrónico esta ideia do andarilho sim olá boa tarde também é um gosto reencontrá-los aqui e sim isto foi o nome que que fui adotando ou que me foram dando pelo facto de tanto me sentir chamado a fazer o caminho que no fundo a peregrinação é um apelo é digamos quase uma vocação nem toda a gente se sente chamada a fazer alguns fazem muito numa perspectiva interior de reflexão mas peregrinação é um conceito que exige nós o vivermos para podermos entender e é um apelo eu sinto desde há muito tempo esse apelo esse pôr-me a caminho e daí que tantas vezes me fui pondo a caminho tantos anos seguidos e tantas vezes por ano que alguns amigos começaram a dizer lá vai o andarilho e quando foi necessário escolher um endereço e-mail e depois de várias tentativas que eram recusadas acabei para adotar e agora fica sempre mas é realmente para mim um apelo porque só me entendo em Deus e a peregrinação é dos lugares onde melhor eu me entendo em Deus porque fico completamente mergulhado em Deus claro que há muitos modos de uma pessoa se entender se resolver se trabalhar para mim é fundamental este entender absorvido na presença de Deus e o caminho dá-me isso mesmo quando vou com dezenas de pessoas à minha volta há sempre essa possibilidade de voltar a quem eu sou e quem eu sou talvez para ser homem crente passa por este ser em Deus mas que também precisa das pessoas que o acompanham em cada peregrinação o que é que nos pode dizer sobre as motivações e sobre os sentimentos que vai partilhando às vezes em momentos difíceis com essas pessoas que vai acompanhando ou que foi acompanhando ao longo destes anos em várias peregrinações realmente não gosto de caminhar só quer dizer gosto de ter muitas horas de solidão no caminho quando é possível quando vou como sacerdote pastor a acompanhar o grupo isso é impossível vou quase todo o tempo a escutar a acolher a acompanhar na escuta no diálogo na confissão mas quando vou só com amigos gosto de ter às vezes duas três horas em que estou completamente só mas é um só na companhia de e para mim o caminho passa muito por aí esta necessidade do só e do estar só com Deus mas sabendo-me acompanhar de outros que caminham comigo que buscam como eu que também buscam o sentido que também desejam fazer esta experiência até pela necessidade da partilha constantemente num dia de caminhada há momentos em que apetece imenso dizer viste reparaste olha que esta partilha é fundamental e depois a preencarnação é um momento muito rico de igreja e de humanidade e a igreja e a humanidade acontece na companhia de na companhia de outros como nós em humanidade uma riqueza da preencarnação é que somos todos tão diferentes com motivações tão diferentes mas ali somos simplesmente homens e mulheres que estão a pisar a mesma estrada e deixa de haver uma série de conceitos e preconceitos que no dia a dia nos distanciam estamos em pé de igualdade na mesma estrada no mesmo risco na mesma esperança diante do mesmo Deus que ainda que seja buscado ou entendido de modos diferentes isso suscita em nós uma comunhão da humanidade que é riquíssima é neste encontro em que se soltam as palavras em que deixa de se ter medo em que se passa a ter uma confiança profunda em que de repente estamos a contar a alguém que só conhecemos há dois dias o que nunca fomos capazes de contar ao melhor amigo ou à mãe ou ao pai de repente ali há toda uma confiança porque estamos na mesma situação isso é riquíssimo Obrigado Padre Jorge eu gostava de chamar ainda um testemunho aqui nesta sessão de alguém que também nos pode dar ainda uma outra perspectiva que é Rita Sousa Rego que eu vou tentar identificar aí na plateia obrigado porque além de fazer parte deste grupo da tia Gena de que a Ana Catarina estava a falar é servita e tem essa experiência do acolhimento também destes peregrinos gostava que falasse um pouco sobre isso sobre o momento do acolhimento da gente que vem da estrada e que conhece tão bem no fundo as pessoas que vêm da estrada vêm normalmente carregadas de oração e portanto acolhê-las é simplesmente fazer silêncio e olhar para elas e deixá-las estar ao pé de nós e connosco como servita a vários serviços nós encontrarmos com os peregrinos de várias maneiras às vezes no recinto às vezes nos serviços de saúde às vezes no lavapés é sempre diferente mas eu acho para mim acolhê-los é no silêncio no silêncio de Nossa Senhora até poderia dizer porque eles vão se encontrar com ela vieram a caminho com ela se calhar e vão ali para ela e e nós somos só eventualmente um veículo ou algum apoio que consigamos perceber que eles que lhes podemos dar o que é peregrinar no grupo da Tia Gena de diferente de diferente ou de particular que tenham escolhido da forma como como gostam como querem peregrinar como querem peregrinar no grupo da Tia Gena é sobretudo em oração a Tia Gena dizia rezem do primeiro até o último passo rezem rezem e que Nossa Senhora está a contar com as nossas orações e precisa das nossas orações e o nosso ir a pé a Fátima a nossa peregrinação pode ter mil motivações nós este grupo começou há 40 anos com 5 pessoas hoje este ano parece-me que são 285 e já passaram milhares de pessoas por este grupo não são sempre os mesmos 200 nem os mesmos não sei quantos as motivações podem ser todas mas é um serviço a Nossa Senhora que nós vamos fazer ela pede oração ela nenhuma oração se perde eu estava a ouvir os pagadores de promessas que cobram mais x por rezar o terço nenhuma oração se perde por isso é que se calhar para eles também é é tocante muito obrigado nós estamos quase estamos na fase final mesmo desta sessão Pato Tolentino e é diferente fazer uma peregrinação num ano em que lá à chegada além de de tudo aquilo que todos os anos motiva estes peregrinos está também o Papa Francisco certamente será um momento muito especial até porque a condição que o Papa escolheu para para visitar Portugal e visitar Fátima é essa condição de peregrino escolheu ser ser mais um entre entre os peregrinos que ocorrem para para a celebração deste deste centenário das aparições ou ou das visões e a oportunidade de o encontrar ali é sem dúvida um reforço de alegria para todos os que se põem a caminho e que ali fará uma grande experiência no fundo de comunhão de de procura de espiritualidade de oração de silêncio que é uma coisa que muitas vezes se pensa que é impossível uma multidão de larguíssimos milhares e milhares de pessoas pode ser um lugar tão silencioso como como uma catedral vazia e nos dias 12 e 13 muitas vezes se experimenta esse esse silêncio tocante escreveu que que não é propriamente decisão é uma decisão quer dizer não é um impulso é algo que é pensado a ideia de peregrinar não é algo que eu me lembro daqui a pouco que vou fazer é algo que é também maturado na pessoa que o decide a decisão de peregrinar eu concordo com aquilo que diz o padre Jorge Anselmo as nossas decisões podem ser múltiplas e às vezes até são completamente comezinhas pode ser até por razões desportivas ou por curiosidade cultural mas a verdade é que numa leitura crente dos acontecimentos da nossa história nós percebemos que no fundo somos chamados e que cada um dos que está a fazer aquele caminho está a seguir está a seguir um chamamento e isso é no fundo a grande a grande descoberta que nos dias e dias a caminho de Fátima onde parece que nada acontece acontece no fundo a revelação do próprio caminho e a certeza de que a nossa vida é uma vida amada é uma vida chamada é uma vida que transita no fundo da sombra de uma maldição para a claridade de uma benção muito bem termino com as autoras o que é que retiram o que é que ganharam com o livro em relação do ponto de vista espiritual sobretudo na perspectiva de que por exemplo Ana Catarina este é um ano muito diferente e esse foi também um dos modos do livro não é? sim este foi de facto um dos modos do livro o centenário ainda assim fazer este livro foi muito mais do que isso foi perceber de facto a diversidade das pessoas que estão ali que eu já tinha quer dizer já me tinha percebido mas que nunca tinha experimentado isto na verdade não é? ouvir pessoas muito diferentes do católico desiludido não é? que temos um relato assim de alguém que diz que não vai à missa não acredita nos sacramentos mas em Fátima vê ali um reduto da sua fé e da sua ligação com Deus até outras pessoas como encontramos por exemplo no grupo da Tia Gena que tem de facto uma relação séria e comprometida com Deus e para mim foi sobretudo isto não é? foi esta verificação e eu hoje de manhã já disse isto mas o Marco Daniel disse nos a entrevista que o santuário é um mar onde desagam muitos rios e rios muito diferentes e foi essa experiência que eu levo daqui Sara? eu gostava de sublinhar também falámos da partilha e há também a questão do altruísmo que leva a que muitos peregrinos sejam peregrinos para além destes seis dias que os levam a Fátima e que continuem a ser peregrinos durante as suas vidas e no regresso às suas vidas do dia a dia e que portanto os faz querer escolher e marcar caminhos para que os outros não tenham que ir pela estrada nacional a passar pelos perigos dos camiões que não travam e que lhes levam os bonés e que podem atropelá-los e portanto eu percebi que ser peregrino para muitas destas pessoas vai muito mais além do que estes dias e da chegada à Fátima e faz com que cada um deles queira fazer melhor na sua vida do dia a dia e isso é uma lição a tirar tudo isto parte do livro Peregrinos que é lançado agora de Ana Catarina André e Sara Capello da coleção Retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos muito obrigado muito obrigado pela vossa presença e por todos que aqui vieram e aqueles que também se inscreveram para estar especialmente neste momento aqui que foi seguido na rádio e também online através de rr.sa.pt muito obrigado muito boa tarde Aplausos Obrigada.